Durante o coletivo de imprensa, nesta quinta-feira, para tratar sobre a inauguração da UPA, o prefeito Marcos Vinícius criticou a fala do governador de Minas, Romeu Zema, sobre um possível lockdown no estado. Prefeito Marcos Vinícius diz que, por enquanto, o comércio de serviços não essenciais aqui na cidade vai se manter aberto e explicou as ações que estão sendo tomadas quanto à Covid-19. Se a gente sabe que o isolamento social é para preparar o sistema de saúde, o que adianta nós ficarmos isolados nessa altura do campeonato, onde já estamos entrando no quarto mês da pandemia no Vale do Aço? Para nós ficarmos mais 14 dias isolados sem ter nenhum investimento em saúde? E eu fui para a reunião da agência metropolitana, com a promotoria, com todos. Fabriciano não pode ser penalizado, porque Fabriciano, desde o momento que ele soube da doença, ele investiu em saúde. Ele investiu em saúde. Nós ampliamos 10 leitos no primeiro, depois mais 10 agora, e nós temos capacidade de estar mais 100, ficar com 120 leitos. Nós, com os nossos 10 leitos, você me mandou hoje cedinho, nós temos 5 pessoas internadas dos 10 primeiros leitos. Eu tenho mais 10. E eu posso ir para 120. Por que eu vou ser penalizado? Então, o Fabriciano não aceita, não aceita. E outra coisa, querer falar em lockdown, onde prejudica só uma categoria, o que é serviço essencial? O serviço de vocês é essencial, porque vocês dependem dele para o sustento de vocês. Como que a gente pode definir o que é essencial nessa altura do campeonato, depois que passou quatro meses? Isso nós tínhamos que estar discutindo lá em março. Lá em março, quando eu falei que estava errado naquele momento parar tudo e encerrar as aulas, era agora que nós deveríamos estar encerrando as nossas atividades. Mas fizeram aí uma algazarra, fizeram um tumulto danado, e não compreenderam o que estava acontecendo. Essa doença não veio tirar férias no Brasil. Ela vai ficar aqui o resto da nossa vida. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a conviver e respeitar ela. Mas agora, é inevitável, em algum momento da vida, a gente ser contaminado por ela. E 90% vai ser contaminado e não vai ter nenhum sintoma. Nenhum sintoma. Agora, por que eles insistem em isolar? Por que vocês acham que estão insistindo em isolar? Para esconder embaixo do tapete que não tem saúde. Agora, nós estamos vendo as máscaras cair, quem tem saúde e quem não tem saúde. Quem não tem saúde é quem está morrendo mais gente. É muito simples. Aí, por que os municípios pequenos e não estão morrendo muita gente? Porque se tem saúde e atenção básica, eles se preocupam em cuidar da pressão, eles se preocupam em cuidar da diabetes. O feijãozinho com arroz, os municípios pequenos fazem, fazem bem feito. Agora, os municípios médios e de grande porte, infelizmente, não investem em atenção básica. E quem são esses pacientes que estão indo a óbito? São os pacientes crônicos que estão descompensados. Ah, mas o sistema de saúde do Vale do Aço está colapsado. Gente, eu estou aqui há 20 anos. O sistema de saúde do Vale do Aço sempre foi colapsado. Eu não fecho nem um dia mais. Não fecho nem um dia, porque o meu sistema de saúde que eu preparei para a Covid está ocioso. Por que que Fabriciano vai ser penalizado por quem não trabalhou? Então, não vou penalizar o coronel Fabriciano nem um minuto. Aceito discutir, aceito sentar. Aqui, o governador Zema não manda. Respeito ele, apesar de ele não ter cumprido com a palavra dele. Pegou na minha mão, falou que até dia 30 de março, ele estaria colocando dentro do hospital Zé Maria de Moraes 10 respiradores no primeiro momento, depois mais 20 e não fez nada.